Procuro segurança na altíssima Nele posso descansar Direi no meu Deus, Ele é o meu refúgio Nele posso confiar Nele posso acreditar Nele posso descansar Nele posso esperar Meu protetor Nele posso acreditar Nele posso descansar Nele posso esperar Meu protetor Aquele que habita no esconderijo No altíssimo a sobra do impotente Descansará Direito sem correr E eu, meu Deus, Nele eu posso confiar Nós temos depois fortaleza o socorro bem presente Na hora da angústia portanto não temeremos Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares Ainda que as águas rugem e se perturbem Ainda que os montes se avalem pela sua braveza Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus O santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela 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 Procura segurança no meio da angústia portanto não temeremos Procura segurança no altíssimo Nele posso descansar Direito meu Deus, Ele é o meu refúgio Nele posso confiar Nele posso acreditar Nele posso descansar Nele posso esperar Meu protetor Aquele que habita no esconderijo Do altíssimo A sobra do impotente Descansará Direito sem goer Ele é o meu Deus Nele eu posso confiar Aquele que habita no esconderijo Aquele que habita no esconderijo Se mude Ainda que os montes Se transportem Para o meio dos mares Ainda que as águas Rugem Se perturbe Ainda que os montes Se avalem Pela sua braveza Há um rio cujas correntes Alegra a cidade de Deus O santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela Não se avalará Deus ajudará A romper Da manhã Jesus Nele posso acreditar Nele eu posso descansar Nele eu posso esperar Meu protetor É Jesus Transcrição e Legendas Pedro Negri